Olá, começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje vamos debater a importância do envolvimento de diferentes setores na oferta de educação integral. Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora da Universidade Federal do Paraná, Verônica Branco, a assessora do projeto Bairro Escola em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, Ana Beatriz Goulart de Faria, e o educador do programa Cultura Viva e integrante da equipe do Instituto Paulo Freire, Adriano Salmar Nogueira Itaveira. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, o desafio de promover a educação integral fez com que a escola olhasse além dos próprios muros. É o projeto Bairro Escola, que transformou ruas, praças, lojas e os mais diversos locais em espaços pedagógicos. Confira. Atualmente está desenvolvido em cinco bairros diferentes, em espaços muito parecidos com isso. Em cada espaço são desenvolvidas oficinas de memória, contação de história, interpretação, expressão corporal, voz, canto, expressão sonora, e em alguns espaços também capoeira. Fazendo com que as crianças, elas circulem pelo território delas e entrem em contato com o dia a dia da comunidade. Então as atividades do contraturno acontecem no bairro. Nossa equipe acompanhou a rotina num dos turnos em que as oficinas de teatro acontecem no Espaço Cultural Nós da Baixada. Moça, pode tomar o que está acontecendo? Sei não, brother. Ô, brother, o que está acontecendo aí? Sei não, pergunte a minha amiga. Você sabe o que a gente está olhando? Não sei não. Ô, vovô, o que está acontecendo aí? Não sei. Moçinho, o que você está olhando? Não sei não, vou perguntar a minha namorada. O que você está olhando aí? Sei não, meu amor. Deixa eu perguntar a moça aqui. Aí, dona, o que a senhora está olhando aí? Eu não sei não, mas pergunte a minha amiga. Minha senhora, o que a senhora está olhando? Estou olhando nada não, é que eu estou com toxicolo. O que meleca? A gente percebe que isso beneficia eles enquanto seres humanos, quer dizer, a maioria deles fazem parte ativamente da comunidade, quer seja na escola, na associação, na igreja, e de alguma maneira eles levam isso para esses ambientes. Eu tinha dificuldade de criar textos, mas hoje não, não mais. Agora sai escrevendo, precisa de 7 linhas, escreve 10, 15. Do teatro para a música. Num outro espaço do bairro, meninos e meninas desvendam os segredos da percussão e da música criada nos computadores. É a escola livre de música eletrônica. Ela faz parte do projeto Bairro Escola, onde as crianças desenvolvem atividades artísticas, esportivas e de educação no contraturno do horário da escola delas. Eu estou trazendo a música, a percussão em cima do projeto, assim, para que o aluno tenha, assim, essa identificação corporal, para que ele fique mais sensível, sensível corporalmente para o ritmo. Ritmo que é matéria-prima na oficina de música eletrônica. A gente está com um projeto agora que o professor passou para a gente, da festa junina. A gente está pegando umas músicas, assim, que não tem muito a ver com esse ritmo e está botando junto com as músicas que tem a ver com a música junina. Eu entrei aqui para a escola de música porque me ajuda muito lá no teatro. Porque no teatro tem aula de percussão, aí me ajuda. Eu faço várias coisas aqui. Eu não sabia nem tocar pandeiro, agora eu sou o chefe do pandeiro. Eu estou com o pandeiro. Aqui na eletrônica aqui eu já fiz até uma música com meus colegas. É muito bom isso aqui, eu gosto muito. Empolgado, o aprendiz de DJ fez questão de falar sobre as contribuições que a participação nas oficinas tem dado para o dia a dia na escola. Eu, na escola, eu falava demais. Ainda falo. Eu tirava só nota ruim assim, agora estou tirando nota boa. Ah, eu sou fera lá. Melhor da sala lá. A escola, sou o melhor. Pode perguntar todo mundo aí. Começando o Salto para o Futuro, hora de agradecer os nossos convidados pela presença aqui em nosso estúdio. Bia, você é assessora do bairro Escola, lá em Nova Iguaçu, que a gente acabou de assistir agora na reportagem. Eu queria que você falasse um ponto que está expresso no texto, já que os professores receberam o texto que consta do boletim. O texto afirma que a ampliação do campo da educação propõe ao administrador público um desafio para o planejamento de políticas públicas para essa educação integral. Como é que esses desafios foram vivenciados por vocês lá em Nova Iguaçu durante a implementação do bairro Escola? Bom, pegando até um gancho do vídeo, acho que dá para perceber que o programa cai muito forte na ressignificação da escola. A partir do momento que ele diz que tocar pandeiro empoderou para ser um aluno melhor e conectou até essa prática com a escola, eu acho que a pergunta que a gente faz é assim, que políticas públicas podem facilitar essa conexão? Nós estamos em uma série de educação integral. Qual que é o objetivo da educação integral? É ligar a escola à vida. Eu acho que a gente, não sei se é possível resumir isso, quer dizer, dar sentido à escola. E conectando diversos saberes que tem dentro da escola com saberes que tem fora dela. Eu acho que o desafio que Nova Iguaçu enfrenta, vem enfrentando nesses anos, na construção do programa Bairro Escola, para fazer essas conexões, é muito grande no sentido de que a intersetorialidade não é uma prática de nossas políticas públicas municipais. Quer dizer, cada secretaria vê, a gente administra uma cidade fragmentadamente. Então, assim, o primeiro desafio acho que foi criar um senso comum, um objetivo comum entre as secretarias. E esse objetivo comum é a intencionalidade pedagógica de suas ações. A partir do momento que a Secretaria de Saúde começa a entender que ela tem uma prática educativa, a Secretaria de Cultura começa a entender que ela tem uma prática educativa, e que essa prática educativa pode alinhavar a escola à vida e colaborar com esse programa, que vai muito além da educação escolar, acho que a gente foi conseguindo estruturar o programa e as próprias secretarias e elaborar algumas políticas que pudessem facilitar o trabalho internamente à escola, que acho que a gente ainda tem a escola como centralidade no Brasil, quando a gente fala de educação, mas também criar outros focos de práticas pedagógicas que não são escolares. Mas dialogando com a escola. Dialogando com a escola, assim como dialogando com todos. Eu acho que isso foi um desafio. E o que que Nova Iguaçu faz? Construir alguns programas matriciais, integrados, que se articulam nos vários níveis, federal, estadual, municipal, otimizando esses recursos e programas, porque acho que não é exatamente apenas a gente alinhavar essas políticas, mas integrá-las efetivamente, programaticamente, abrir esses programas, o que que a gente passa a fazer? Por exemplo, o agente jovem passa a ter a mesma formação que a juventude cidadã. Quer dizer, acho que isso ajuda bastante. Ok, nossa segunda convidada, Verônica. Como e por que, também uma pergunta que está no boletim, que os professores receberam, como e por que envolver outros setores na educação integral? Quando a gente fala em educação integral, está falando na vida, que ela é integral. Não existem partes da vida. E os sujeitos estão um determinado tempo na escola e vivem numa mesma cidade. Então, se nós tirarmos a criança do seio da família, do meio social, para mantê-la fechada na escola, nós criamos um sujeito sem qualquer relações. Então, ele precisa estar conectado com essa cidade, ele precisa reconhecer que essa cidade é dele. Ele precisa saber o que é que existe nessa cidade, que coisas são significativas nessa cidade para a vida dele. Então, é exatamente nesse sentido que é impossível a escola dar conta sozinha de uma educação integral. Ela precisa fazer essas relações. As crianças precisam circular por uma cidade. Essa cidade precisa enxergar essas crianças como seres importantes da permanência dessa cidade. Então, são as crianças que vão gerir essa cidade. Então, essas relações só existem na medida em que esses seres, crianças, adultos, comecem a se encontrar. E não que as crianças fiquem fechadas atrás dos muros da escola. Então, a razão maior para essa intersetorialidade é que as crianças circulem na cidade e que também a cidade veja a escola como um ponto importante de formação de gerações novas e que ela tenha um papel nessa formação. No programa de ontem, a Jaqueline Moll dizia que essa é uma mudança de paradigma, né? Porque desde o surgimento da escola, a escola foi criada, surgiu ali de costas para essa comunidade. De costas para a escola. Então, é exatamente isso. Ela, além de estar de costas, ergueu muros cada vez maiores. E no momento atual, ainda se pensa que a forma de defesa, proteção da criança é aumentar os muros, aumentar a segurança. E nós só poderemos obter mesmo segurança para as crianças na medida em que a comunidade não se sinta agredida. E que troque com a escola saberes, né? E que se integre. E aí, então, onde isso já aconteceu, em algumas experiências, as escolas deixaram de ser depedradas, deixaram de ser agredidas de diferentes formas. Por quê? Porque a comunidade valorizou o espaço da escola. Ok, Adriano, nosso terceiro convidado. O que é que deve ser levado em conta durante a elaboração dessas parcerias? Quando a escola vai, se olha para a comunidade, volta os olhos para a comunidade, derruba os muros, como disse agora a Verônica, e vai buscar parceiros nessa comunidade. O que é que deve ser levado em conta nesse momento? A escola tem, o interlocutor sabe, a sua história de tentativas, experiências curriculares, tentativas de romper o paradigma antigo, e ousadias que muitas vezes ficam engavetadas ou na oralidade do professor. Bom, levar em conta a característica dos outros parceiros é prestar atenção a outras concepções de currículo. Aqueles parceiros que virão e que fazem parte dessa aparente modificação caótica da escola têm concepções de saberes, como bem dizia a professora. Trocar implica em saber o que é que o outro pensa daquilo que eu estou deixando de pensar como eu pensava. Certo, nós já recebemos bastante perguntas, muitas perguntas por e-mail, e vamos começar aqui a atender nossos cursistas, Bia. A professora de nomeizadora e 29 cursistas participantes, Tânia Colodete, Simone da Silva e Patrícia da Conceição, todos escrevem do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Um abraço aos 29 cursistas participantes aqui do Salto. Eles perguntam se o projeto Escola Aberta, que foi comentado durante o programa de ontem, será incluído nessa proposta de educação integral, favorecendo uma parceria com a comunidade e incorporando a tecnologia no projeto pedagógico da escola. Com certeza. Voltando até para a questão anterior da integração das políticas públicas, quando um programa que está hoje apoiando o desenvolvimento da educação integral, que é o Mais Educação, que o MEC está propondo agora para todo o país, ele prevê que a gente aproveite tudo o que tem no território. E esse tudo inclui as políticas que já existem, já estão em andamento, sejam municipais, estaduais ou federais. Um programa Mais Escola, ele tem dado muito certo, na medida que ele vem criando uma oportunidade da comunidade frequentar a escola nos finais de semana. E, quer dizer, é muito bem-vindo. A questão é como é que a gente alinhava todos esses programas. O que a gente tem visto muitas vezes na escola e nos municípios, não só nos programas de educação, mas de outras áreas também, é que a gente tem um acúmulo de programas que acontecem um independente do outro, sem que eles se potencializem mutuamente. Então, a ideia é entender esse bairro escola naquela comunidade, esse escola aberta, desculpa, entender esse escola aberta, quem está envolvido nele, como é que ele pode se articular ao programa de educação integral que a escola vai começar a abraçar. Isso é muito importante, mas com certeza ele deve ser potencializado e aproveitado. Não só dizer às cursistas de Duque de Caxias que a gente vai mostrar ainda nessa série, durante essa semana, um exemplo de uma escola de Porto Alegre que utiliza o bairro escola como ferramenta, como instrumento para se aproximar da comunidade numa iniciativa de educação integral. Vale a pena conferir aqui ao longo dessa semana. Verônica, no programa de ontem, hoje também, nós já falamos que o papel de centralidade num programa de educação integral cabe à escola, mesmo que ela conte com parceiros, com outros setores da sociedade. Quais são os desafios para que, na prática, essa centralidade da escola seja garantida? A escola ocupa o poder da educação. Então, essa centralidade é histórica para a escola. É preciso que a escola abra mão desse espaço que ela também tem administrado para que outros parceiros entrem nessa atividade. E aí é que nós encontramos, assim, choques. Os professores ainda têm dificuldade de enxergar os parceiros como contribuidores reais do trabalho da educação. Mas é verdade que sempre que você tem, por exemplo, um músico, às vezes ele não é professor, mas ele tem a música dentro dele de uma forma tão natural que ele empolga mais as crianças do que um professor. Então, o professor pode se juntar a este músico e aceitar esse trabalho dentro da escola não como alguém que está usurpando um lugar, mas alguém que vem aumentar, potencializar a importância dessa atividade artística dentro da escola. Porque, às vezes, ela se torna muito artificial quando ela é ensinada por alguém que não tem uma facilidade com aquela linguagem, com aquele tipo de linguagem. Agora, sem querer te interromper, né, mas já te interrompendo, no programa de ontem também uma das nossas convidadas disse que muitas vezes essa visão de parceria é deformada também por parte das outras instituições, dos outros espaços onde os meninos e meninas participam de atividades. Acaba ficando aquela ideia de que na escola a escola é chata, não tem qualidade, e aqui o pessoal batuca, faz as atividades, participa de um monte de coisa que é bacana e diverte a criançada além de tudo, além de todas as aprendizagens que ocorrem lá. Como é que a gente também pode fugir dessa visão? Então, nós temos o outro lado. Se nós temos que trabalhar, né, a formação do professor para que ele veja esse parceiro, nós também temos que trabalhar os já parceiros na comunidade que não estão ainda colocados como parceiros. Eles estão desenvolvendo atividades isoladas da escola. Eles fazem, em geral, um contraturno. As crianças saem da escola e se encaminham para o teatro, para a música, né, para artes. É claro que estas atividades são naturalmente atraentes. Nenhum professor de artes dá lição de casa. Nenhum professor de artes coloca alguém de castigo. Então, realmente, quer dizer, as atividades já são automaticamente interessantes. Então, é preciso que estes professores que trabalhem com essas atividades de oficinas se integrem na escola, que participem do planejamento da escola, para que, na mesma mão que eles vão abrir o trabalho do professor, o professor também colha, né, muito dessa espontaneidade, dessa naturalidade do trabalho que é feito nas oficinas, para que haja uma melhora de trabalho, tanto com a criança, com o conteúdo, né. É possível, sim, que a escola não seja chata no turno das disciplinas acadêmicas. É o diálogo que é fundamental. O município de Picada Café fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, na região serrana do Rio Grande do Sul. Colonizada por alemães, a cidade tem como uma de suas principais marcas o apreço pela leitura. Algumas ações educativas que envolvem toda a comunidade apostam na educação integral. As propostas ultrapassam os limites da escola e ganham as ruas e as casas. Veja na reportagem. Em Picada Café, o dia começa com uma missão importante para quem atua num dos projetos do município, o projeto Ler em Casa. É hora de fazer circular a sacola da leitura. Mais um dia de entrega do projeto Ler em Casa. Eu vou aqui ajudar a nossa companheira Silvânia, que é coordenadora de uma das ruas aqui em Picada Café. E vai carregar a sacolinha comigo. São 50 livros, a sacola é bem pesada. Distribuídos em 25 sacolas, mais de 1.200 livros circulam pelas principais ruas da cidade. Eu recebo a sacola, levo para a primeira casa, que já foi feito o contato, e essa casa, então, explica a dinâmica para ela. E ela, então, fica um ou dois dias com a sacola dentro da sua casa, olhando os livros, vendo qual que ela gostaria de ler, qual que ela gostaria de ficar. E aí ela anota, tem um caderno de registros. Além de ser o caderno de controle de retirada dos livros, serve também como um caderno onde a pessoa coloca sugestões de novos livros para serem adquiridos pela gente. O pessoal trocou agora os livros aqui. Colocaram alguns novos, alguns diferentes. E aí, a partir desses, tu quiser outros ainda, não tem problema. Daí tu faz as anotações aqui, pode colocar por escritor, ou pode colocar por título ou por tema, né, do teu interesse. Tu escolhe a leitura, o livro que tu quer ler, gosta de ler, né. Depois de lido, tu põe na sacola, manda no vizinho, assim. Livros de romance, livros infantis, poesias, culinária, de receitas. Quer dizer, um cardápio variado, né. Todo variado, para todos os gostos e todas as idades, né. Agora me conta, como é que a comunidade tem recebido essa proposta? Olha, na verdade, eu procurei a Maristela, porque aqui é uma comunidade muito grande, né, um local muito grande. Então, tinha duas sacolas andando. E as pessoas diziam, poxa, mas a minha casa não passou ainda. E aí vinham comentando comigo. Eu disse, comentei com a Maristela, Maristela, quem sabe eu também pego mais uma. E até já agora propus para ela que a gente colocasse mais outra, porque a rua é muito grande, né. E aí fica aquele rodízio, fica muito demorado. E a intenção é colocar mais uma para que possa ir mais rápido o rodízio da sacola. Eu acho interessante, bacana, assim. Porque eu até não tinha o costume de ler. Agora eu estou lendo em casa. Aqui a gente lê bastante, passa a sacola, né, da leitura. Daí toda a família tem o costume de ler. Você acha que um projeto como esse está contribuindo para construir aqui uma cultura do livro, em Picada Café? Eu acredito que sim, né, porque o ler a gente sabe que é importante e todos precisam, né, uma forma da gente viajar, da gente sonhar, né, através de uma boa leitura. Eu acho muito interessante. Não é bom, porque, como é que eu vou dizer, a gente não precisa ir à biblioteca. A biblioteca vem a nós, né. E a sacola é pesadinha mesmo. Adriano, nós recebemos aqui um e-mail que tem tudo a ver com a experiência que a gente acabou de mostrar. A Maria José Barreto, de Bacabal, no Maranhão, pergunta qual o papel da comunidade para com a escola em relação à educação integral. Maria José, obrigado pela participação. A gente viu na reportagem que quando há um projeto em curso, a comunidade quer mais a participar, né, Adriano? Maria José, você me fez lembrar, eu sou membro do conselho da escola municipal onde atua, é aluno, o meu menino, meu filho. E na elaboração de reuniões de conselho, chamamos a comunidade, somos escola e comunidade, para dizer o que é que nesse bimestre avaliamos da experiência institucional. Bom, o papel da comunidade, essa pergunta parece desfocada, se colocada só assim, mas nos termos em que nós estamos vivendo, eu gostaria de chamar a atenção de nós, o seguinte, está no texto que disponibilizamos para vocês através do Salto para o Futuro, um trecho em que a professora mencionava, chamando de reencontro com a vida, é por isso que eu estou com essa montanha de papéis aqui, todos eles dizem da ideia de que as várias linguagens, matemáticas, artes, linguagens, educação física, esportes, linguagens com que olhamos a realidade, nos ajudam a entender esse encontro aparentemente caótico entre organismos da sociedade do bairro, Secretaria Municipal de Educação e equipe gestora de escola. Esse confronto, os papéis aparecem confundidos e o que os rearranja é a nossa concepção de currículo e a gente aprender a ser, com o outro lado, uma outra perspectiva daquilo que não queremos mais que aconteça. É assim que eu vejo, Murilo. Ok, nós temos agora a participação por telefone da Simone Holanda, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa noite. A minha pergunta é, como conceber uma escola de tempo integral sem falar em recursos financeiros? E como criar mecanismos para fomentar esses recursos? Obrigada. Obrigado, Simone, pela sua participação aqui no Salto. Verônica, no programa de ontem, a Jaqueline Moll falou, por exemplo, do Fundeb, que é a novidade, que prevê já fundos, recursos para a implantação de educação integral, recursos específicos para isso. Dentro disso, como é que você pode responder a Simone? Bom, que recursos existem? Recursos existem, primeiro, os 25% que os municípios têm obrigação legal de investir em educação. Bom, o primeiro ponto discutido entre vários prefeitos no interior do Paraná foi de que esses 25% nem sempre são exatamente aplicados em educação, mas em coisas próximas à educação. Então, esses recursos precisam ser bem direcionados para a educação. Existem recursos do Fundeb, que nesse momento já existem muitas escolas que já estão recebendo um 0,25% a mais do que as escolas que não oferecem nenhuma atividade complementar para as crianças. Então, existem recursos. O Mais Educação está prevendo, é um projeto da SECAD, que está prevendo também uma leva muito grande de recursos, equipamentos, kits de materiais, que as escolas poderão, na medida em que entrarem em tempo integral, solicitar a esses órgãos para receber esses equipamentos e esses materiais. Os recursos existem e a cada ano nós temos uma previsão de que eles vão aumentar. Então, no sentido de que as escolas têm que assumir que vão trabalhar, que vão se preparar para trabalhar na escola de tempo integral e entrar realmente de cabeça na proposta. Por quê? Porque na medida em que nós caminhamos, nós percebemos mais necessidades de recursos e esses recursos podem ser encaminhados para a escola. se a escola não solicitar, se a escola não tiver necessidade, eles não serão utilizados realmente. Eu gostaria de complementar. Eu acho que tem, além disso, acho que é fundamental ampliar as esferas públicas de debate democrático no seguinte sentido. Tirar da escola esse debate, ampliar para a comunidade, que eu acho que aí a comunidade entra com as parcerias possíveis, porque essas parcerias também atraem recursos e também as demais secretarias, outros projetos que não estão destinados à Secretaria de Educação, por exemplo, podem ser utilizados no projeto de educação integral, porque o projeto de educação integral não é um projeto de educação escolar. Ele é mais amplo do que isso. Então, é muito importante a escola se preparar para esse diálogo, porque essa conectividade com outras políticas pode ajudar a otimizar esses recursos que já existem, por exemplo, o Viva Vôlei, que traz junto com ele algum recurso para merenda. Você pode colocar isso para melhorar a merenda da própria escola. Eu acho que é fundamental isso e também essa esfera, esse debate, esse lugar de debate público, um lugar onde o governo vai estar informando a população de quais são os programas e políticas públicas que aquele território recebe, porque muitas vezes a escola não conhece. Então, é fundamental esse mapeamento, esse cardápio de políticas públicas naquele território, para que a gente possa fazer uma otimização desses recursos. E aí, Bia, você tem a vontade. Eu vejo bem rápido. Percebe os vários pontos e tópicos colocados aqui, recursos, tipos de projetos, convivência entre tipos de projetos, um miolo, no fundo disso, pode ser, professora, como é o tipo de aula dada nessa nova concepção de educação? Como é que a aula se mexe a si mesma? No plano, agora eu estou focalizando a relação professor e estudante. É esse um dos focos mais nó do que temos pela frente com o trabalho e vamos dando conta. Merece uma semana de debate. Certamente a gente ainda vai voltar a esse assunto não só no programa de hoje, como ao longo da série. Eu vou continuar com você, Bia, que você disse que a educação integral não é apenas escolar. E tem tudo a ver com a pergunta enviada pela Vânia Belec, que é cursista. Obrigado, Vânia. Ela nos escreve do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Obrigado pela participação. Ela quer saber se as crianças que participam da escola integral demonstram melhor rendimento nas atividades, mais facilidade em aprender. Qual o diferencial que as suas crianças apresentam, tanto no conhecimento quanto no comportamento? Ela fala em cansaço físico, mental. E também pergunta se as crianças não ficam saturadas de ficar tanto tempo na escola. Será que isso não estaria afastando a criança cada vez mais da família? Vou começar pelo fim, que é essa questão de ficar tanto tempo na escola. Acho que é importante ficar claro isso. O programa de educação integral, no caso de Nova Iguaçu específico, eu tenho certeza que o Mais Educação também está partindo dessa premissa. Não implica em as crianças ficarem o tempo todo na escola. De preferência, não. Eu lembro até da fala do professor Miguel Arroio, que num debate, esse ano, lá em Brasília, sobre esse programa, disse mais do mesmo, coitada das crianças. Quer dizer, não é para a criança ficar o dia inteiro na escola. Quer dizer, a ideia, né? E por isso o Bairro Escola tem colaborado muito com esse programa Mais Educação, porque o programa Bairro Escola, como vocês viram de Nova Iguaçu, ele propõe que as crianças, e como a professora colocou tão bem também, quer dizer, você tem que sentir que a cidade é sua, você tem que caminhar pela cidade, você não vai aprender na lousa. Então, essa ideia de que as crianças ocupem os espaços da cidade, que também traz um certo cansaço, não vou dizer que não. Inclusive, a gente teve esse problema no começo do programa, por isso é fundamental, de novo, esses espaços de debate com as crianças e jovens, com os professores e com a comunidade. Está indo bem? Estão cansando? Estão com sono? Quer dizer, que... Uma avaliação constante. Constante. Que educação integral aquela escola tem condição de construir? Vai ser... Eu acho que uma coisa bem bonita é a seguinte, a educação integral, e eu acho que esse programa da Sacola é muito bacana, ele mostra isso, nasce do chão. Você pode ter até todos os ministérios, toda uma política pública municipal, ajudando, dando esse conforto, que é fundamental, legislação, recurso, mas cada um vai construir a sua. Ela nasce ali no lugar, quer dizer, essa sacola no fundo é o elemento conectivo, é o dispositivo conectivo que constrói uma educação integral de uma maneira tão singela. Então, é fundamental para que ela realmente avalie esse cansaço, e se as crianças estão gostando ou não, se as crianças estão melhorando ou não. No caso de Nova Iguaçu, estão nesses dois anos. Agora, o índice que eu acho que é muito difícil medir, e que a gente vê, é a alegria, o brilho no olho. Esse ainda ninguém descobriu como medir. A imagem que as crianças têm também do que é aprender da própria escola. Você viu o menino do pandeiro, né? Feliz, dizendo que ele agora é o chefe do pandeiro. Eu continuo falando muito, mas eu já consigo melhorar as notas. Ana disse, pode perguntar para todo mundo. Eu gostaria de colocar a questão da sacola, me chamou muito a atenção. Veja, são 50 livros que vão numa sacola para uma casa, que tem pessoas de idade, que tem pessoas, pelos livros ali, de infantis, de toda espécie. É uma mini biblioteca. Então, nós precisamos pensar. As escolas têm bibliotecas atraentes, variadas, para que as crianças utilizem. E nesse tempo que os professores acham que é tão grande, já há quatro horas, quando a gente está falando de tempo integral, isso que é absurdo. Professor, você tem tempo de ver seu aluno ler um livro? Quantos livros eles leem? Então, veja, o tempo que nós temos hoje na escola regular é muito pouco. Nós precisamos de mais tempo para que as crianças possam fruir desses livros, realizar realmente a leitura, ter tempo para fazer essas atividades. Que é isso que a gente viu, as famílias em volta de uma porção de livros, podendo escolher e ler. Isso a gente não está podendo fazer com as crianças hoje na escola. Adriano, a Ciseni Narciso é professora multiplicadora da TV Escola do NTE de Anápolis, em Goiás. Ela pergunta, ela diz que a intenção da escola integral é integrar também a escola com outros setores. Na verdade, o que acontece, segundo a Ciseni, é que a escola continua isolada, sem políticas de apoio. Ela pede que você comente essa afirmação apontando caminhos para a busca de parceiros. Apesar da professora Goiana, parece-me, nós teimamos em arranjos locais são importantes. E nós teimamos também de que políticas públicas são relevantes. Portanto, nós estamos aproximando o que é local com o que é público. Os arranjos dão conta do local. Foi dito aqui várias vezes que as questões de entendimentos de parte a parte, qual é o papel de cada um. E foi dito aqui também que políticas públicas foram citadas algumas das secretarias. Portanto, o que é local também é público? Essa é a pergunta que nós temos para enfrentar. Se a escola continua no... Está no texto que está disponibilizado para todos nós. Na velha concepção de opor-se e sentir-se só lugar de especialização, de conversas de especialistas, essa escola pode mudar, precisa mudar. E quem a transforma, penso eu, é de fora para dentro. Não basta esperar o senhor secretário municipal de educação, ou o senhor secretário estadual de educação, ou este ou aquele diretor do MEC ou de outro ministério. É de fora para dentro que a instituição escola cresce na... Qual a pergunta que me motiva no preparar a próxima aula? Um pouco por aí, eu diria. Bia, temos mais um e-mail enviado pelo pessoal do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, pertinho de Nova Iguaçu. A Tânia Colodete e seus cursistas perguntam, essas políticas públicas que estão citadas no boletim também incluiriam as organizações não governamentais? De que forma elas estariam contribuindo no processo educativo da escola? Legal, até eu acho que ela me dá a oportunidade, a Tânia, de explicar até um pouco como funciona esse debate lá em Nova Iguaçu hoje. Que eu acho que aí amarra as políticas públicas, os arranjos locais, e do qual fazem parte as ONGs, ou um quintal de alguém, ou uma pessoa que faz um brincadeiro gostoso. Quer dizer, eu acho que no arranjo entra quem puder entrar. Agora, como que você chega nessa pessoa? Quer dizer, como é que a gente se organizou lá? Através dos conselhos de barra escola. Quer dizer, os conselhos de barra escola não necessariamente acontecem na escola e não tem a centralidade na escola, são conselhos que têm centralidade na comunidade, na participação popular. A escola faz parte desse conselho e ela está, digamos, quase que inteiramente dentro de um dos seus coletivos. Então, a gente usa o conceito de coletivo do Ministério do Meio Ambiente, que é fantástico para quem não conhece, por favor, acesse dentro dos coletivos de educadores ambientais, uma metodologia muito interessante. Aí a gente dividiu os conselhos em coletivos por área de interesse. Um dos coletivos é de educação integral. A escola não precisa ficar só restrita a ele, porque tem o coletivo de democratização da cultura, esporte e lazer, o coletivo de rede de proteção à vida, o coletivo de... Educação integral, acho que eu esqueci de algum. De cultura, esporte e lazer e de requalificação urbana e ambiental. Então, de acordo com o seu interesse, você vai discutir. Nessa hora, você pega as ONGs, as empresas, ou alguém que não é empresa, mas que é um autônomo, que tem algum talento especial. E a ideia é tirar a centralidade da carência para a potência, para o potencial. Então, tanto a política pública como essa discussão toda, ela vai partir do que a gente tem para dar. Eu acho que é muito isso. Verônica, nós recebemos um e-mail enviado pela Priscila Custódio, de Souza Ferreira. Ela é dinamizadora do Polo de Tecnologia Educacional de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Priscila, obrigada pela participação. Ela disse que outro grande problema da educação integral é a democratização de recursos pedagógicos, a inclusão digital e etc. E ela pergunta, sem democratizar a escola, é possível desenvolver uma escola integral? Acho que não. Eu não quero ser tão radical, mas eu acho que não, no sentido de, veja, democratizar significa partilhar com todos um bem comum, no caso da escola. Mas nós, professores, e eu posso falar nós, porque eu sou pedagoga, e a gente sabe o quanto a gente é cioso das coisas da gente. E a escola, o quanto ela fecha. Então, o quanto é difícil, às vezes, dentro de uma mesma escola, os professores trocarem planos de trabalho. Na minha sala deu certo isso, você fez aquilo, é possível fazer? Então, veja, ou então não deu certo isso aqui, por que será? Quer dizer, pedir ajuda para o companheiro. Então, essas são formas democráticas de vivência dentro da escola. Então, sem que os professores se abram, sem que os professores participem da gestão escolar, eles não vão realmente conseguir enxergar de uma nova forma a educação. Então, a educação, ela tem que ser democrática. Por quê? Porque ela é de todos para todos. E se não for assim, ela não vai dar certo. Adriano, recebemos outro e-mail do pessoal de Chapecó, em Santa Catarina. Essa é a Jane Prê, cursista do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Ela disse, se a partir da elaboração do projeto político-pedagógico nas instituições, que se dá o embasamento de uma educação integral, como aplicar esses projetos em escolas da rede pública que não têm espaços adequados, profissionais, equipamentos para atendimento regular, ou seja, apenas para atender o currículo? Como proceder para viabilizar a aplicabilidade na educação integral? A questão colocada por ela me leva a retomar o último pensamento da professora Bia. Ou seja, se eu foco demasiado na lista de carências, o que é que está faltando, o que é que está faltando, o que é que está faltando, quem não quer, quem não quer, quem não gosta, quem briga, quem não gosta de quem, eu faço um enorme inventário de problemas. Tudo bem, isso existe. Existe também aquilo que a gente pode chamar de contribuições diversificadas e díspares. Portanto, e aqui eu queria retomar a questão de democratização colocada pela professora. A gente vai compreender e poder melhorar e superar a noção de comunicação que está imbuída na nossa docência, eu sou professor, eu transmito, alguém recebe. E se quem recebeu não pegou, na avaliação eu te pego. Isso eu mexo, isso eu preciso mexer. Em que sentido? Eu crio conhecimento junto com pessoas, chamadas estudantes. Nós somos ressignificados na criação de conhecimentos, sendo diferentes embora, pela participação nos esportes, em uma determinada instância, nas igrejas, em outras instâncias, na participação política, em outras formas de cidadania. Permanentemente somos ressignificados de fora para dentro, na criação de conhecimento. Percebe? Eu estou tentando, professora, mexer na noção de eu transmito, alguém recebe. Eu gostaria de complementar. Sim, todo mundo quer complementar, por favor, Vila. Não, acho que... Como que ela chama? Jane. A Jane. Acredite, use a cidade. Porque realmente para a escola, que sempre teve que resolver até, inclusive os problemas que a cidade traz, né? Do alcoolismo do pai do aluno, ou que o menino está surdo, etc. Quer dizer, todos os problemas a escola tem que resolver. Agora, inversão. A cidade vai te ajudar a resolver os problemas da escola. Quer dizer, quais são os seus problemas? Peça ajuda nesses fóruns democráticos. Construa um projeto político-pedagógico do seu território, com os seus parceiros. Integre o projeto político-pedagógico da escola com o projeto educativo do bairro. Você vai perceber, como a gente viu em Nova Iguaçu, em alguns momentos, alguns problemas específicos de alfabetização do primeiro ano. A igreja Adventista entrou e resolveu. Ou com espaço físico, ou com a sua equipe pedagógica, ou com algum dispositivo que ela tinha. Quer dizer, nessa parceria, ela também não é só uma parceria de troca para fazer a festa junina, etc. É uma parceria realmente pedagógica. Verônica, eu sei que você gostaria de comentar também. Eu vou só te fazer uma outra pergunta para a gente tentar atender os cursistas que já nos mandaram muitas perguntas mesmo. A pergunta dessa vez é da Maria Inês Goulart, também do Politecnologia Educacional de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Ela diz, por que se faz tantos projetos educacionais e a realidade brasileira não muda? Por que atualmente se brinca tanto de educar? Ela diz que percebe, na realidade dela, que os projetos que estão sendo realizados não nos atingem integralmente. As crianças ainda não estão sendo alcançadas pelo ensino interdisciplinar e cultural. Como estagiária, a Maria Inês diz que percebe muita desmotivação na sala de aula. Ela pergunta o que fazer para melhorar esse quadro. Novamente, a gente tem que voltar o olhar para o professor, para a formação desse professor. Ele é a peça de toque para fazer essa mudança. Esse professor, inúmeras vezes eu escuto a pergunta, mas os professores estão prontos para trabalhar com a educação integral? Não, eles não estão. Mas não estão para trabalhar também da forma tradicional. Porque se estivesse, nós não estaríamos com esses resultados que a gente tem nas avaliações do Ministério da Educação. Então, na verdade, os professores precisam continuar estudando novas formas de trabalhar, novas formas de educar. Eu gostaria só de colocar um exemplo assim, ensinar e aprender são ações diferentes. Elas estão correlacionadas, mas são sujeitos diferentes que desempenham essa função. E que o professor ainda não se deu conta, por exemplo, de que como o professor ensino, ele é mais ou menos como um cozinheiro. Ele prepara as coisas para que os outros usufruam, os alunos. E as crianças, os alunos, os jovens, são os que vão comer. Aprender é muito semelhante a comer. Só o sujeito pode colocar para dentro dele a comida. Então, é preciso que essas coisas se deem no encontro. Esse professor precisa saber que coisas são agradáveis à criança para que ele prepare pizza, batata frita e a verdura de um outro jeito, para que a criança goste daquele menu que ela está oferecendo. Por quê? Porque, de outra forma, isso não vai acontecer. Então, é necessário, sim, uma nova formação desse professor. Ele tem que enxergar o trabalho dele diferente, onde ele vai romper com a lição de encher o quadro, copiar, as crianças permaneceram muito tempo copiando. E eu gostaria de, só monopolizando mais um pouquinho, no sentido de colocar o espaço. Eu acompanho o município no norte do Paraná, por Ecatu, como um centro de pesquisa, e que tinha muitas dificuldades, porque é um município que vive canavieiro. Então, com muitas famílias pobres, com poucos recursos. E uma escola dessas tinha dificuldade de espaço físico. Só que, atrás do espaço físico da escola, tinha um clube de idosos, que só era usado no fim das tardes. Então, o dia inteiro era ocioso. E na frente dessa escola tinha uma biblioteca do bairro, que também só abria no sábado para empréstimo. A semana inteira era fechada. Então, na hora que se levantou os recursos da comunidade, esta escola se apropriou emprestado do clube dos idosos, e usa de manhã e de tarde. No fim da tarde, os idosos usam o seu clube. E usa aquela biblioteca que ela não tinha, a escola não tinha biblioteca, e usa emprestado aquela biblioteca, e fica aberto o dia inteiro, de manhã e de tarde. Então, veja, é uma questão de ir procurar no entorno que recursos existem. Não é achar que a escola possa ter tudo e construir tudo. Ok, Adriano, recebemos mais um e-mail enviado pelos cursistas de Chapecó, em Santa Catarina. O pessoal está ligado, não sabe? Tem que estar na linha. Elas dizem que aqui, elas dizem que lá, na verdade, em Chapecó, existem vários projetos com oficinas diversificadas. No entanto, esses projetos estão voltados, ou são preferencialmente voltados, para crianças e adolescentes que estão em situação de risco, ou cumprindo medidas socioeducativas. As cursistas perguntam como articular para que a territorialização desses programas faça parte de um projeto educacional local, complementando a integralidade da educação junto às instituições escolares. Eu agradeço. Ela coloca um ponto. Há problemas, sim. Por vezes, no entusiasmo, pode ser que eu dê a impressão de que é um mar de rosas. Há problemas. Há violência urbana, há dificuldade de cognição, há problema de letramento insuficiente. Há problemas. O nosso entusiasmo não diminui o tamanho dos problemas. Segundo ponto. Há, a professora mencionou um pouco na nossa conversa, uma profusão de projetos, e nós aqui não estamos insistindo em que haja um projeto a mais. Não. Falou-se em vincular ações a recursos disponíveis. E, portanto, os projetos que você imagina vinculados àquilo que o Paulo Freire chamava de problematizar a realidade e ser, por ela, problematizado, descobrir maneiras de que recursos de vários tipos, financeiros, biblioteca, espaços e conteúdos culturais, daqui a um pouco eu quero falar sobre isso aqui, e esse conjunto de disponibilizações de energias oferecidas e pouco percebidas muitas vezes, entram, então, no menu que a escola, na relação docente-discente, mas também, na relação com a comunidade, reorganiza. Tudo é cardápio, nesse sentido. Da escola para a vida, da vida externa para a escola, tudo é comestível. Ok, bom, infelizmente, o programa hoje foi ótimo, a gente recebeu muitas perguntas. Infelizmente, aliás, foi ótimo e recebemos outras perguntas. Mas, infelizmente, a gente já está chegando ao final, então é hora de começar a ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Adriano, eu gostaria de começar por você, quais são os seus destaques para o que discutimos hoje, e também que você falasse um pouquinho do programa Escola Viva. Acessem, por favor, os nossos adolescentes, quem está me ouvindo e tem filhos, sabe, adolescente é curioso, vai estar disponível com a equipe do Salto, um site gratuito de download fácil, software livre, de programas nossos no Ministério da Cultura, que a gente chama de Escola Viva, mais escola, e que reunimos produtores de cultura popular e perguntamos para eles o que é currículo. Imaginem vocês o caos, que é isso aqui, que tomara que vocês acessem e copiem, é gratuito. Nós reunimos a mulher rendeira do norte, a fazedeira de farinha de Goiás, o fazedor de viola mineiro, o dançador de catira do Paraná, o gaúcho fazedor do seu próprio porongo e cuia, e essas fazeções de cultura, todas elas têm internamente uma docência, que não é a curricular escolarizante. Reunidas essas pessoas, a gente, então, obtém delas concepções outras de currículo, da sociedade, para uma forma de aculturar melhor ainda o saber escolar. Esse é o que eu gostaria de deixar no ar. Ok, Adriano, só para repetir o endereço para o professor, é www.invencalbrasileira.com.br. O download, como disse o Adriano, é gratuito. Verônica, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de falar com os professores diretamente, que receberam, nesse mês de julho, uma lei que fixou o piso salarial para o professor, em algumas regiões ele foi considerado muito pequeno, em outras nem tanto, mas é um direito, e eu gostaria que o professor procurasse ver a lei integral, porque ficou só essa informação, são R$ 950,00, um piso para 40 horas. No entanto, o artigo 2º dessa lei, no parágrafo 4º do artigo 2º, fica muito claro a distribuição de tempo para o professor. Dois terços desse tempo, o que equivaleria a dois terços das 40 horas, portanto, 27 horas, seria o máximo que o professor pode trabalhar com as crianças, na interação com os alunos. As outras 13 horas, dessas 40, é tempo para o professor planejar e estudar, se preparar para esse trabalho. Então, na medida em que o professor se inteirar de que esse é um direito que ele vai ter, ele vai poder se preparar, ele vai poder estudar para desempenhar melhor o seu trabalho de professor, para poder exercer a centralidade desse processo de educação com competência. Então, professor, veja a sua lei. Ok, Verônica, obrigado pela participação. Bia, por favor, suas considerações finais. Eu acho que o programa de educação integral proposto pelo Ministério da Educação, e que vem de encontro totalmente ao programa de educação integral que a gente está construindo em Nova Iguaçu, ele vem para superar esse círculo vicioso que a escola ensina e a cidade desensina, e colocar a escola e a cidade juntas para construir um mundo melhor. Porque, para que a gente quer uma escola melhor? Porque a gente quer um mundo melhor. E o mundo não cabe na escola. E mudar o mundo exige integração de saberes, exige que todo mundo esteja junto. A escola não pode perder essa dimensão. Obrigada, Ivana. Ok, Gui. Obrigado pela sua participação. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje. O segundo da série Educação Integral. Participaram do programa Verônica Branco, professora da Universidade Federal do Paraná, Ana Beatriz Goulart de Faria, assessora do projeto Bairro Escola em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e Adriano Salmar Nogueira Itaveira, educador do programa Cultura Viva e também integrante da equipe do Instituto Paulo Freire. Eu agradeço a presença de vocês e também a todos os cursistas que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. No próximo programa, vamos falar sobre os arranjos educacionais possíveis para a educação integral. Eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho